Oi, 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 meus amores. Hoje estou aqui para apresentar um drink para vocês, é isso mesmo. Hoje aqui no canal Pulo do Gato na Cozinha e outros, vai estar trazendo para vocês um drink que no momento assim que eu sei ele é febre, né? Aí para a galera, principalmente para as mulheres, né? Apesar que aqui em casa meu esposo é muito mais fã do que eu mesma, mas eu também amo de paixão. Experimentei esse drink através dele porque ele é barman para quem não conhece e não sabe. Quem quiser estar fazendo eventos aí agora, né? Com todos os cuidados, né? Capodemia, pode estar chamando ele para fazer evento que ele faz evento, gente. É festa, né? Realizações em casa também, quem me fez e é só chamar. Não esquecendo, que eu estou sempre esquecendo aqui de falar com vocês sobre o nosso Instagram, tá? Pode ir lá no nosso Instagram, o Pulo do Gato na Cozinha, você vai encontrar a gente lá. Eu sempre coloco alguns bastidores, algumas coisas, às vezes antes lá do que aqui mesmo no YouTube. Para você não ficar por fora, né? Não perder bastidores nem nada. Então vai lá, galera, não custa nada seguir a gente lá, né? No nosso Instagram, o Pulo do Gato na Cozinha. Então é isso, você que não é inscrito aqui no nosso canal, tá perdendo aqui, que tem dicas. A gente tá trazendo não só de receita, como de plantas agora. Vou estar mostrando para vocês como que vai ficar nas minhas plantas, que vi muitas pessoas, né? Me pedindo isso lá no Instagram, que eu sempre posto minhas plantas lá também. Vou estar trazendo aqui, né? Comecei há pouco tempo aí postar sobre plantas. E vou responder também perguntas, que também teve aqui também perguntas, né? Para quem ainda não viu esse vídeo das plantas, eu vou estar deixando aqui nos cards ou tá deixando aqui na minha playlist. Aqui no canal também tem playlist organizada de porções, playlist de bolos, de sobremesas, de drinks, de gelinho. Então, tudo organizadinho, separado. É só você clicar aqui, ó, acima aqui, playlist, né? Aqui acima do nosso painel, aqui do nosso canal. Você vai ver playlist, entra no playlist, clicou, você vai ver lá tudo organizadinho, gente. Então, você que ainda não é inscrito, tá perdendo. Se inscreva no canal, aperte o sininho, o sininho aqui do seu lado também, para você não perder também. Todos os nossos vídeos, quando chegar, deixa no vibrinho, né? No sininho vibrando, né? Esse é para a versão toda, isso aí, para estar chegando as notificações. Porque muita gente é inscrito, mas não tá notificado, né? Quando eu posto vídeo, chega automaticamente para você. Chega de blá, blá, blá e vamos para o nosso, nosso drink de hoje, né? Para refrescar mesmo aí e para brindar também a vida. Hoje nós vamos fazer um gin tônico, gente, é isso mesmo. Vamos fazer um gin tônico, gin tônico, gin tônica, né? Feito com tônica, com gin, é claro, com fruta, especiaria e hoje eu vou estar usando também a água de coco. Bora lá para o nosso vídeo. Vem comigo, turma. Olha aí, que a gente vai estar usando, nós vamos estar usando rodelas de limão, especiaria, eu vou estar usando o meu, vou botar pão do hortelã, mas você pode colocar aí do seu agrado. Aqui hoje eu não tenho mel, mas se você quiser colocar aqui umas duas colherzinhas de mel no fundo da sua taça, você pode colocar. Vamos estar usando essa tônica e vamos estar usando também a água, água de coco, suco de limão e o nosso gin. Se você quiser também estar usando aqui, hoje o nosso drink é com álcool, porém também vou estar trazendo aqui também, já tem também no canal sem álcool também. Aí na playlist você vai estar achando de bebidas, coquetéis e drinks, esse inclusive vou estar colocando lá também. Aqui também a gente já tem um de gin tônico também. Hoje é outro que eu estou trazendo outra super dica aqui pra vocês, né? Que vocês podem estar colocando o mel, eu não tenho mel hoje, e a água de coco, né? Você compra a caixinha, corta, congela ela, corta na hora de estar fazendo o seu coquetel. É isso que a gente vai estar precisando. Hoje eu estou aqui com outro cenário, estou aqui com o nosso bar, que sempre estou fazendo do lado de lá. Hoje eu estou fazendo aqui no bar aqui do meu esposo, que ele é barman. Ele pode retirar esse bar, foi ele que fez, ele retira e leva pra fazer evento, né? Se você quiser chamar, a gente também tem a página Luna Bartender. A gente tem no Facebook e também no Instagram. Olha, mas vocês também podem estar me chamando no meu próprio Instagram também, que eu passo também, recebo vocês lá e gerencio vocês lá também pra página. Mas a página é Luna Bartender. Olha aí, vamos aqui. Então, como que a gente vai estar aqui fazendo? Se você for fazer com o mel, o mel aqui, você vai estar colocando o suco do limão. Aí você dá uma mexidinha, se você for fazer com o mel. Agora a gente vai estar colocando a nossa água de coco. Olha aí, já coloquei o nosso gelo de água de coco. Vou estar colocando aqui o nosso gin. As rodelas de limão. Se você quiser estar usando outra especiaria, você pode. Inclusive, ali eu tenho especiarias. Aqui, tanto no copo que eu coloquei, como ali. Você pode estar usando cravo. Eu tenho cravo também. E eu queria comentar com vocês, aqui no canal já tem, pra quem gosta de cambuci, como eu faço cambuci em conserva. Aqui também tem, ali também tem mais uma também. Aqui é com, é cambuci com canela em pau e ali é com maçã. Mas aqui no canal já tem, já é só você procurar aí que você vai estar achando aqui nos vídeos curtos. Vamos continuar aqui. Agora eu vou abrir aqui a nossa água tônica. Olha aí, agora é só você colocar aqui sua água. Tônica. E olha aí a nossa especiaria. Deixa eu colocar ela bem arrumadinha aí. E olha aí. Prontinho o nosso gin tônico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esse calorzão pede, apesar que eu gosto, então eu tomo, vira e mexe, meu esposo faz. Então, eu sempre acabo tomando. Hum, gente, é uma delícia. Muito bom. Se você haver necessidade de dar uma mexidinha, você faz isso. Pra ele, né, misturar junto com o limão direitinho, com o suco de limão e o nosso gin. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho pra chegar na notificação. E tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. E se for dirigir, não beba. E se beber, não dirija. Tchau e beba com moderação.